Não é mesmo velho, nada do que não era antes Quando nós somos governantes O custo é difícil, por mesmo faz o pior Porque nós seguimos, eu sou feliz de saudar-te Aprende que essa chamar-te Que me ame dá O que tem sua vez, sua vez Que me ame dá O que tem sua vez O que tem sua vez O que tem sua vez Que me ame dá O que tem sua vez A força da grande é O que distrai coisas velhas A força da grande é O que tem sua vez Se a questão que ame as estrelas A força da grande é Não vejo as de verdade Que cada um desfalece O que tem sua vez A força da grande é O que tem sua vez A força da grande é O que tem sua vez A força da grande é O que tem sua vez e a gente vai se divertir E o Smo. Música 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 Música